Fala galerinha nerd, tudo bem? Hoje eu tô aqui com algumas novidades pra vocês E também pra dar um salve aí, um alô Um abraço, mandar um... Um joinha Pra galera aí do... Da live do Xbox E... Vou ter que pegar minha listinha aqui Que hoje é coisa pra caramba Vamos lá, o Teobaldo tá aqui A galera falou que gostou do vídeo com o Teobaldo O painel novo tá aqui, venho apresentar também Naturalmente vou gravar mais por ali Quando eu quiser conversar com vocês E... Vamos lá, vamos... Pra galera que vai ganhar um salve, um joinha que pediu aí Ou que simplesmente merece Porque... São amigos e eu gosto muito dessa galera A gente tá, vira e mexe, conversando aí na live Pela internet do videogame Né, pra quem não sabe, né A live gold, né Ou tá em grupo, né Então vamos lá Parabéns aí Um joinha Feliz aniversário pro... Pro Luquinhas, né Valeu Luquinhas Panaquinhas Um alô aí pro Chape BR O Victor, né Bota a live gold, Victor Pra gente jogar O Strike, Fire e Fight O Leandro, né Como sempre sumido Só fica offline Não quer jogar com a gente Só quer ficar nos outros jogos Mas tá Ele é nosso amigo Prazer em que cada um tem seu jeito, né É... Hammerhead Sword 77 Que é o Gabriel Que me adicionou há pouco tempo Do canal Hammer Sword PVP É... Switch 88 Conterrâneo aí Do May Gente boa Galera do May é gente boa, né Então... É... Johnny Reis Matar todas as ações Tiago Huck É... Smoke Snake BF Né Nosso amigo França Francinha O Tassis Tassis tá sumido Só quer saber de Netflix Fica vendo Netflix pelo videogame Não entra em grupo Não joga mais com a gente Né Mas tudo bem É... Sabe o cara Sabe que tá começando No canalzinho dele aí também Valeu Sabe Show de bola Um salve aí pra você também É... Kevin Gamer O Kevin Obrigado pelas sugestões aí, hein A gente tá... A gente tá... Do WNerd tá aqui Né Querendo atender a todo mundo Tô meio enjoado de GTA Mas eu vou voltar a fazer os vídeos Calma aí galera Calma que vai É... O Icebox Ou Ice 3 O X, né Valeu pelas sugestões também A Kassi é namorada Não podia deixar, né Tá aí jogando com a gente agora Aí sempre É... Iago Gamer E... Vou falar também galera Muita gente tá me pedindo Pra adicionar Né Que vê lá pelo canal Adiciona e tal Ou então até pela própria live mesmo Mas galera Tem o limite no Xbox Tem o limite no Xbox de 100 pessoas pra adicionar Esse limite já extrapolou Muito tempo Então pra eu adicionar Eu tenho que deletar algumas pessoas É o que eu tenho feito É o que eu tenho feito Mas aí eu tenho que fazer uma filtragem bem legal Porque eu tenho que tirar pessoas que eu não tô sempre falando E é muito difícil né Já tem os amigos mesmo Sempre a gente tá Todo dia nos grupos e tal E... Mas tem que analisar Pra poder deletar Pra poder adicionar outra pessoa Então as vezes eu demoro pra adicionar Ou Prefiro não adicionar Né Só Só depois com o tempo Conversando Trocando mensagem mesmo Aí que eu vou ver Né Aprendendo se a pessoa não usa Kinect Porque pelo amor de Deus Ninguém merece Kinect É uma barulheira do caramba Do One até melhor Mas o 360 é inviável Então pra ter uma boa comunicação Sem Chiadeira Sem barulheira No caso eu prefiro adicionar as pessoas que tem Tem o fone O headset Né E tal Então Também as novidades Né Além do painel aí Novo É Futuramente Eu pretendo Dar brindes Ou Sortear Algumas coisas personalizadas Tem uns kits Ou algumas coisinhas personalizadas Que vocês poderão ganhar Que vocês poderão ganhar E é muito Muito legal Dependendo você pode escolher Né O Por exemplo Tem até aqui Você pode escolher o personagem Ou o jogo predileto Eu tenho aqui Eu tenho aqui O que eu ganhei Da minha filhota É eu tenho filha Nem parece né Mas tem Aqui ó O bis personalizado Só o exemplo Do batman Do batman Dado de 6 lados Dado de 6 lados De 8 De 10 O que for Achei muito legal Achei muito legal mesmo Gente Aí ó Muito foda Olha aí Dia dos pais Feliz dia dos pais É muito show E aqui Ateliê do reino Muito bacana né Minhas primas fizeram Né Pra poder Pra minha filha Me dar de presente aí Gostei muito E futuramente Poderei Fazer esses sorteios aí Esses brindes É Aí vai ter várias coisas Vai ter kit de desenho Desenho seu mangá Mangá e anime Predileto né Vem um kit com Várias canetas E vários lápis Borracha especial Tudo especializadinho Né E De certa forma Foi Foi esquematizado Com a ajuda Do amigo meu Que é professor De artes né E desenho geométrico O Roberto Bonnelli E tem o bloquinho De notas do Death Note Também Muito legal Pra quem conhece O anime Aclamadíssimo Aí no Japão né Pra quem gosta Pode até ganhar Então Mas pra isso galera Eu vou Pra vocês ganharem O primeiro kit Eu vou precisar Da ajuda De vocês Vocês vão ter que Responder pra mim Qual é Seu jogo favorito Seu herói favorito Jogo ou herói né Você que sabe É O seu Anime favorito Ou mangá favorito Vamos botar assim É Ou então Sua banda de rock Predileta Pode ser também Tudo que tá aqui No canal Né Do DW Nerd Né Você vai poder Responder Essas Essas perguntas E Vai ter Esse sorteiozinho Aí Pra início Né Pra você Poder ter a chance De ganhar E os que Responderem Mais Completamente Né Mais Vamos dizer O que O que mais Tiver Respondido Né Esses temas Né Mais direitinho E tal É Vai Vai ganhar Esse brinde Tem mais chance De ganhar Esse brinde Tá Então Valeu galera Só isso Que eu tenho Pra dizer Pra vocês Se quiser Compartilhar Pode compartilhar É Quem Não Não Adicionou Aí Quem Não Não Ai Sequela Porra Quem Adicionou No Face Aí Quem No O DW Nerd Também pode Adicionar Se quiser Só procurar Lá Estamos Aí Tô Preparando Os gameplays Maneiros Pra vocês Vai ter Resident Evil Revelation Muita gente Gosta Então Se inscrevam Aí No canal Também E Um abraço Pra todos Muito obrigado Por tudo Valeu Valeu Ah galera Antes De ir embora Só pra não esquecer Que eu quase esqueci É Na Na listinha que você for responder Eu por aqui pelo canal Ou lá pela live do videogame Ou pelo face Quem tiver meu face É Bota aí Se quer ganhar o kit Um desses kits Que eu falei Com Um desses Personagens Ou O tema Em si De que você mais gosta Tá Pra poder a gente Ver se faz pra você Tá bom Então Valeu Obrigado Um abraço Galera Fui Tchau Tchau